O cara veio de cinelo aqui de pano e já me xingiu já. Já levei um xingão já. Aí caber mais um lá, cabe né? 25? 25? Lá ficou sortinho na tampa? Não, mas é assim mesmo. Só que daí tem que cuidar pra levar meio batidinho, né? Bem encostadinho no caso. É, não, senão se chega lá atrás daí não vai caber. Senão levar bem encostadinho, entendeu? Dá pra bater pro cidade certo. É, não, é. É que daí se não levar bem encostadinho aqui e chegar lá atrás não cabe, né? Você vai fazer de duas, duas de um? É. Aí tem que começar a levar daqui, né? É, daí depois é. Fazer duas de um. Fazer duas de um. Esse é um cara viu aqui? Fazer duas de dois 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 de dois. Vamos, vamos lá. Você pode subir em cima, você vai? Pode, pode subir em cima ali, né? Vai ficar mais e aqui? Ah? Vai ficar mais e aqui? Mó paus, vou vez. Ah, dámão, tá bom. Vai noventa em cima, então vai quatro, em cima vai quatro de fora a fora daí, em cima vai quatro de fora a fora, é, vai noventa, quatro, fazer as contas depois, ai ai ai, vou esticar esse forno pra dar uma secada, tem uma torneira lá, vou ver se o cara deixa eu lavar as rodas, se ele deixar, sucesso né, pra nós, cê tá doido, só que vou ter que botar uma botinha, pra ele não me xingar, a camisa ai quer jogar fora, cê tá doido, vou botar uma botinha não, acho que eu esqueci de bermuda, e chinelo de dedo, o cara balançou a cabeça, cara, não pode ser, velho, eu falei, ah caramba, foi mal, nem ia descer do caminhão, é coisarada, mas agora vamos fazer o que, chãozinho de vez em quando é bom, cê tá doido, acho que é fácil né, o cara já tá seco, acho que é só sentar e dirigir, tu errou, que calorão da peste, cê tá doido, então pode desmaiar, ai, graças a Deus, temos o carro carregado ai, 4 horas da tarde agora, cedo, eu vou, eu vou dar um migué aqui, tem uma camerazinha bem ali ó, mas eu vou derrubar o barratão deles agora primeiro, tem uma langueirinha ali ó, vamos fazer do outro, eu vou lavar as rodas, cê está ligado hein, vou dar uma de retornada né, aqui ninguém é bobo, olha, olha se to com tênis quebrada ainda, olha, para ajudar, a escarolinha ai, 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 uma cagada, olha aqui, quebrou a sapata, Meu Deus do céu Eu não tinha visto isso Olha isso aqui É, agora Agora a merda agarrou Com força Tu é louco Como é que foi dar isso aqui? Meu Deus Deus meu Dá uma ré pra tentar endireitar isso aqui E passar uma cinta Ai meu Deus É só beola Tu é louco É É, não deu boa a minha lavada Lavei só Só duas rodas Que coisa né O cara falou que pra ele não lavar Mas tem uma câmera bem ali Aí lascou Cê tá doido Ai tá bom Vamos embora agora Vamos dar Passei uma cinta lá na sapata Deve ter marcha até em casa lá É uma coisa A sorte foi o atirante Que segurou a sapata Não tinha virado pra trás Mas isso aí aconteceu ontem da noite Vindo Porque Ontem eu parei no Alpine Ainda regulei freio Regulei tudo E não Não tinha nada de errado Bom Mexi no Mexi no moleiro Na terça-feira Mexi lá com Eles Eles Que direi em Alinearam ainda Coisarada Mas não mexeu com grampo E nem nada Pra Espanar o grampo Daquele jeito ali Sei lá o que que deu É uma desgraça Mais um Vai com o moleiro De novo Olha Caminhão Para mais moleiro Do dia Não sei o que Não dá manutenção É um caminhãozinho Que não dá manutenção Mas olha Em vista de moleiro Meu Deus do céu Mãe gosta de vista De uma moleira Cê tá doido Se vai jogar amanhã Ele ia trocar o óleo E agora tem que Tem que ir pro moleiro Pra mais Vamos ver Agora tem que ir pro moleiro Tem que ir pro moleiro Mas não dá problema Tem que ir pro moleiro Esse débito Ah é pior Só tem que ir pro moleiro E agora tem que ir pro moleiro E agora tem que ir pro moleiro E agora tem que ir pro moleiro